Fala galera, bem-vindos de novo a série de estilos que a gente vai falar hoje sobre um estilo que é American Amber Ale Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí Então, vamos falar então da American Ale, da onde que surgiu esse estilo? Falando um pouquinho da história, esse é um estilo que surgiu na década de 80, mais precisamente em 1983 Foi na década de 80 que começaram a se desenvolver novos estilos que é onde começou a se identificar A escola americana A escola americana, com essa pegada mais artesanal, começou ali na década de 80 Que é onde que se criaram a American IPA, a American Pale Ale Então foi ali na década de 80, porque até a década de 70 só tinham grandes cervejarias E aí essa pegada mais artesanal nos Estados Unidos começou a partir da década de 80 Primeiro se criou a APA, a American Pale Ale E, vindo da APA, muito próxima ali, alguns anos de diferença A APA foi feita em 1981, 82 A Amber Ale, originária da APA, surgiu em 1983 Com a Mendotino Red Tail Ale É o nome da cerveja, né? Que foi feita lá em 1983 Ela surgiu da APA, então ela tem a mesma gradação alcoólica da APA Mas a ideia deles era fazer uma Red Ale E eles chamaram de Red Ale Então foi a versão da Red Ale americana A Red Ale inglesa, ela usa lúpulos ingleses E a American Amber vai usar, então, aí lúpulos americanos Então você tem uma similaridade muito grande em malts O maltado, então, da Amber é muito próximo De uma Red Ale inglesa, né? Então a Amber e a Red Ale inglesa em termos de malt Estão muito próximos A graduação alcoólica vai de 4,5 a 6,2 Acima de 6,2 Você tem a Red IPA, né? A Red IPA, então, se ela for muito maltada Mais alcoólica E mais lúpulada também Ela acaba se tornando uma Red IPA Mas ela não tem A American Amber Ale Ela não tem uma intensidade de lúpulo Como uma IPA tem Ela fica até uma leve lúpulagem Onde que predomina um pouco o malt Então já vale aí falar O equilíbrio entre malt e lúpulo A maioria dos estilos está ali meio que equilibrado O malt e lúpulo Mas tem algumas que são mais maltadas E tem outras que são mais lupuladas e mais amargas Então você pode puxar um pouco mais para o malt Ou para o lúpulo E algumas que até tem uma cara Tem cara, tem lúpulagem de APA Tá? Porque o IBU da Amber Da American Amber Ela vai de 25 a 40 40 não é o IBU de uma APA Então ela vai da lúpulagem de uma Red Ale Que é por volta de 25 Até uma lúpulagem de uma APA Tá? Esses comparativos acho que fica fácil de vocês entenderem Então Vai de 25 Se tiver 25 Ela é um pouco mais maltada do que lúpulada Ou talvez equilibrada Se ela tiver 40 IBUs Ela vai começar a ser Um pouquinho mais lúpulada Tá? Vai aparecer aí uma APA A APA é predominantemente lúpulada Aparece muito mais na APA lúpulagem do que o malt Na dúvida Que nem eu sempre falo Quer inscrever uma para um concurso Você tem que ir no meio, tá? Você tem que ir ali no meio Então vai fazer ela por volta de 30 IBUs Com um dry hop Mais um dry hop pequeno Talvez de 1 grama por litro Não muito Ou fazer uma carga muito grande de lúpulo no Ripple Tá? Mas Então falando aí do equilíbrio Vamos falar agora do maltado Se eu quero fazer um maltado Como é que é o maltado de uma América Amber? O maltado de uma América Amber Tem complexidade A complexidade De malt caramelo Que uma Red Ale tem Que aí é o uso de malt cristal Né? O malt caramelo Que esteja aí numa faixa de cor Entre 100 120 150 EBC de cor Que dá complexidade para a cerveja A América Amber Ela não pode ter aquele doce enjoativo Não pode ser pesada Ela pode chegar até um corpo médio Médio alto no máximo Mas é muito raro Tentem fazer ela com um corpo médio, tá? E aí a quantidade de caramonique vai de 7 a 10% Não muito mais do que isso Se você quiser Tem a possibilidade De você reduzir o corpo É usar um pouco de malt torrado, tá? Mas não deixa o torrado aparecer Que senão isso é um erro, tá? Não é aceito o sabor Do torrado muito evidente O segredo é a quantidade Você vai usar de 0,6 a 0,9% De malt torrado Com isso você sobe a cor E consegue reduzir Um pouco do corpo, tá? Então Como que eu vou saber 0,6 ou 0,8? Se é um carafa 3 Que tem uma cor muito intensa Ou um black Que tem uma cor muito intensa Você vai usar 0,6 Se for um carafa 1 Ou um chocolate Que tem uma cor mais leve Você pode chegar a 0,9% Ou 1% O importante é nunca deixar aparecer Esse torrado Uma leve nota de malt torrado Vocês vão sentir É inevitável, né? Isso vai sentir Então Esse é o segredo do malt Muitas versões Tem o uso, tá? Desse malt torrado Que é só pra subir cor Que é pra deixar ela relativamente seca Com um final seco Isso é importante Que no retrogosto Ela não fique doce Não fique enjoativa Não fique pesada Então Faz aí um corpo médio Médio-baixo, tá? Numa cerveja dessa Pode usar o malt torrado Pra subir a cor E aí você pode brincar Com outros maltos caramelo, tá? Outros maltos caramelo Pode jogar um pouquinho de Melanoidina não é muito usado, tá? Mas pode usar um pouquinho É muito mais malt cristal Eu não usaria Numa cerveja dessa Maltes belgas Como Special B Poderia até usar Um malt cristal Inglês, tá? Da Thomas Fawcett Ou da Muntons Mas Malt belga Muito frutado Muito doce Eu não usaria, tá? Special B Eu deixaria de lado Numa situação dessa Mas lógico Que um pouquinho Só de Special B Talvez Não descaracterize a cerveja Malt blouse Se você conseguir usar O pale Legal Ótimo Pode ser um Pilsen Pilsen mais Munique Pale mais Munique Fiquem à vontade Então o maltado Ele é muito próximo Da Da Red Ale, né? A gente já fez Vídeos da Red Ale Não muda muita coisa A lupulagem É lupulo americano A definição da escola americana É pegar os estilos clássicos E trazer uma lupulagem americana Isso é o que melhor define A escola americana, tá? Uma nova lupulagem Para os estilos clássicos Que acaba tendo Uma reinvenção desses estilos E a América Amber Ela vai ser um Uma origem na Red Ale, né? Então se quiser depois Assistir o vídeo da Red Ale Também Que tá aí no nosso canal, né? Pra complementar Um pouco os seus estudos Pode assistir o vídeo Da Red Ale Tem mais informações Sobre o maltado dela Mas é Basicamente isso Que eu falei, tá? A lupulagem, então Ela é americana Originalmente Lá na década de 80 Que lupulo que era usado? Era columbus e cascade Columbus de amargor No final da fervura Cascade Columbus E até um pouco de átanum Átanum dá um leve Frutado, tá? É um lúpulo antigo São lúpulos antigos Que dão um leve frutado Então Essas cervejas Essas cervejas Elas têm esse Toque um pouco Cítrico Vegetal Floral Tá? Que isso é dado Pela parte Vegetal do lúpulo A outra característica Do lúpulo É o frutado Que é o que o citra Tem O que o mosaic Tem Que é aquela fruta Amarela Na hora que você fala Cítrico em um lúpulo Não tá falando Do maracujá, tá? A característica técnica A gente chama de frutado Na hora que a gente fala Cítrico Na hora que você pega O BJCP E lê lá Cítrico O cítrico ele é Um cascade Ele é um columbus O columbus é mais cítrico Que lembra Casca de limão Tá? E não frutas amarelas Tropicais De jeito nenhum Então Geralmente Tem O BJCP Classifica como Geralmente Lúpulos cítricos Tá? E aí você pode usar Um columbus Um cascade Um O átano Não é mais usado Tá? O átano Ele é um pouco frutado Você pode substituir Pelo citra O centenium É um lúpulo floral Que cabe bem Numa América Amber Você pode Só usar Esses lúpulos Vegetais Florais Ou você pode Fazer uma mescla Eu acho que fica Interessante uma mescla Columbus de amargor Cascade e citra De final de fervura Tá? É uma combinação Boa Ou um centenium E citra Um centenium E mosaic Fica muito bom O mosaic Nessa cerveja Você pode colocar O sinko O sinko vai muito bom Com essas cervejas Mais Cervejas mais Maltadas Tá? Só colocar Citra Numa cerveja Dessa Na minha opinião O citra Vai distoar Muito Do maltado Precisa De um lúpulo Floral Pra que Faça um link Entre o maltado E O citra Por exemplo Tá? Eu nunca colocaria Só um lúpulo frutado Como o citra Eu colocaria Aí Também Um lúpulo Floral Vegetal Que nem O cascade Que nem o Columbus E que nem o centenium Pra complementar E fazer um link O sinko Também faz bem Esse link Tá? Entre o maltado E o frutado A cerveja Parece que é mais Completa Mais harmônica Se você tenta Fazer esse link Tá? Então vai aí Uma dica De algumas cervejas Maltadas Que eu vi A mesma coisa Vale pra Pra black ipa Pra red ipa Né? Essa técnica Que eu tô falando Pra vocês De lupulagem Que eu acho Que complementa Bem Então lupulagem Uma lupulagem De amargor De final De fervura É imprescindível Eu faria Duas lupulagens De final De fervura Uma A 15 Dez minutos De final E uma Outra a zero Perdão No dry hop É bem opcional Se você fizer Uma lupulagem De zero Minutos Mais intensa Tipo Duas Ou três Gramas Por litro Você pode Às vezes Até Eliminar O dry hop Se for fazer Um dry hop Você pode Fazer um dry hop Geralmente Uma grama Por litro De dry hop Se chegar A 2 gramas Por litro Começa A ter A intensidade De uma Apa E Ela Não é Tão lupulada Quanto a Apa Ela é Um pouco Menos lupulada Do que a Apa Bom Falamos De malte Falamos De lupulagem Que é a coisa Mais difícil Numa cerveja Dessa Fermentação Para cerveja lupulada Geralmente Levedura Neutra Qualquer levedura Que você vai usar Para fazer IPA Raramente Se usa Uma levedura Inglesa Frutada Como S04 Windsor London Ale Entre outras Geralmente São leveduras Mais neutras Para deixar Aparecer O lúpulo Uma segunda Opção Seria Alguma Dessas Leveduras Frutadas Beleza Aí Fermentação Se for Uma levedura Neutra 17 18 Graus Se for Uma levedura Mais frutada 20 22 Aí É uma levedura Frutada Inglesa 20 22 Graus Desde o começo Da fermentação Não muito mais Do que essa Temperatura A água De uma cerveja Dessa Quando a gente Fala Da água Reflete Muito O equilíbrio Que a cerveja Tem E eu falei Para vocês Que ela pode Ser Um pouco Mais maltada Do que Lupulada Ela pode Ser Bem Equilibrada Que é o que Geralmente Se faz Mas ela Pode Também Ser Levemente Mais Lupulada Tá Mais Lupulada Do que Maltada Então O equilíbrio Entre sulfato E cloreto Vai depender Muito Do Do conceito Que você Usou Para fazer Essa cerveja Então Podemos Podemos Falar De Vamos Falar Que você Vai Fazer Ela Equilibrada O sulfato E cloreto Ficar Na casa Dos 100 120 Tá Se for Mais Lupulada 120 De sulfato E uns 80 De cloreto Ou vice Verso Tá 120 De cloreto E 80 De sulfato É uma Ideia O cálcio Você pode Corrigir Tranquilamente De 70 A 100 80 A 100 Tá E o magnésio De 10 A 20 Sempre Corrige O pH Dessa Cerveja Durante A mostura Tá Coloca Um pouquinho De bicarbonato Ali Dependendo Da tua Água Precisa De um Pouco De bicarbonato Porque Se a tua Água É extremamente Leve E você Adiciona O sais Sem adicionar O bicarbonato Você acidifica Bastante E numa Amber Ale Você tem Maltes Mais caramelizados Que acabam Acidificando Acidificando Mais Acabam São Maltes Quanto mais Escuro o malte Mais ácido Ele é Então A correção De pH Se você Fizer na Mostura Ela é mínima Deixa eu ver Se eu esqueci De falar Alguma coisa Comparação Comparação De estilos Então é isso Gente Ela fica ali Ela é um espelho Da Pale Ale Mas ela não é tão lupulada Quanto a APA Quanto a American Pale Ale Ela parece mais Uma Red Ale Com lupulagem Americana Aonde que O lúpulo pode ser Modesto Ou equilibrado Ou pode ser Também um pouco Mais intenso Do que o malte A Red Ipa Ela tem Uma Graduação Alcoólica Acima Da Da Amber Ale E tem uma Lupulagem Acima Também Tá Então o que vai Diferenciar a Red Ipa Da Da Amber Ale Vai ser A lupulagem O álcool Galera Acho que é isso Espero que vocês tenham gostado E nos vemos Na próxima semana Com mais um vídeo Valeu galera